E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera nós vamos jogar com um bilionário e como galera aqui um bilionário vive, além, vou explicar pra vocês, além de respirar e piscar e comer um bilionário obviamente vive com luxo, com coisas caras, carros, mansões, mulheres, roupas e sim, o Trevor é esse bilionário, como vocês podem ver ali a grana, então primeiramente vamos começar pela roupa depois os carros de luxo e depois vamos para as mansões e lojas para completar a vida de um bilionário festinhas, só lembrando galera que você que está assistindo esse vídeo, eu estou agora lá no Facebook fazendo live juntamente com o Trois, então se você quiser assistir a minha live, vai aqui na descrição, segue a minha página porque sempre você vai ser avisado quando eu fizer uma live ou de GTA ou de outros jogos, então quer ver a live do Dinata? Então corre lá no Facebook, beleza? Então vamos dar um trato aqui no trevão, já estamos aqui trajados, compramos aqui a nossa roupa de bilionário, apesar que eu estou parecendo com um traficante de drogas colombiano e tá assistindo o Darks ver que os caras são assim né, mas se vestem dessa forma mas enfim, agora é a hora de comprar aquele carrão insano, porque com essa caminhonete aqui obviamente que não dá né mano, pra pagar de bilionário então bora lá comprar a nossa nave irmão muito bem, chegamos aqui na concessionária e qual máquina eu devo escolher? Mano essa daqui já me chamou atenção lá de fora cara, dá um ligo nessa criança isso aqui é nada mais nada menos que um Lamborghini velho, eu acho que o último modelo aí que foi lançado olha que coisa sensacional deixa nos comentários qual é o nome desse Lamborghini aqui galera que eu acho que tem na lateral dela mano sinceramente me fugiu o nome desse Lamborghini aqui ó coisa linda bom, o Ricasso precisa ter um carro desse né mano ó, temos aqui um Bentley não sei se é assim que se pronuncia temos um Mercedes um Porsche mais no estilo SUV e um Mustang que lá nos Estados Unidos acaba sendo um carro digamos que popular acho que sim né não é bem um carro popular mas você não precisa ter ganha muito dinheiro pra ter um carro desse mas como somos muito endinheirado é o seguinte cara eu vou embora daqui eu vou sair daqui com esse Lamborghini laranja lindo demais cara e é já vou levar todos esses para minha garagem da mansão gigante big numa montanha com piscina linda que o Travão comprou nós vamos levar todos esses carros aqui porque um bilionário não pode ter só um carro cara mesmo que esse carro seja muito caro ele necessita de mais veículos pra entrar na sua garagem e olhar e ficar naquela dúvida qual que eu vou sair hoje qual ocasião eu devo escolher um carro pra hoje que é basicamente assim a vida de um bilionário então escolhi aqui a Lamborghini agora galera vamos para a nossa mansão mano olha que mudança de padrão de vida hein nossa velho olha o motor disso aqui caraca moleque vamos acelerar ela na pista ó vamos acelerar essa criança aqui ó olha que maravilha de carro irmão olha o spoiler subindo ali é a nossa mansão galera mano vocês vão pirar nessa casa cara mas antes vamos acelerar ó olha a visão a visão é incrível bora lá aqui ó a entrada da nossa mansão fica nesse ponto a mansão novinha você pode ver que os caras tão até arrumando aqui a frente ó nova aqui em Los Santos então galera bora mostrar a mansão de um bilionário ahhh em cima de uma montanha show aqui é o estacionamento dos visitantes e aqui é a nossa mansão cara olha isso que coisa linda mano que coisa maravilinda irmão bora mostrar a mansão do trevão ó essa parte aqui era pra ter água mas não tem olha a visão pra Los Santos cara coisa louca aqui em cima da montanha temos aqui a nossa piscina temos a nossa área aqui próximo da piscina que tem a churrasqueira uma mesa bebida muita bebida pra quando tiver as festas apesar que a festinha que a gente vai não vai ser nessa casa mas vai ser outro outro estabelecimento do Trevor que é um resort bem louco com muita gente mano que show agora vou mostrar pra vocês a casa e no finalzinho a garagem né olha que casa gigante galera dá até pra colocar um carro aqui dentro mano não tem aqueles ricaço que tem um carro dentro da casa basicamente o Trevor aqui mano basicamente a vida de um bilionário acho que foi até o Eike Batista que foram lá ai mano eu dirijo muito mal não foi o Eike Batista dá pra colocar dentro da casa o carro mano olha isso vai ficar vai precisar um Lamborghini dentro da sua casa assim cara olha isso que louco se liga ó lindo né bom vamos mostrar aqui a casa do bilionário temos essa vista essa montanha lá pro forte temos a vista aqui na parte de cima que é basicamente essas janelas elas tem elas fecham aqui é uma cama é um quarto temos a sala mais aqui alguns um barzinho aqui ó pras visitas olha que louco isso aqui cara várias bebidas com essa visão pra piscina olha a visão pra piscina temos aqui é essa saída que é a saída pra piscina show demais isso aí é água mesmo cara dá pra nadar aí e temos aqui banheiro aqui social eu quero encontrar aqui como a casa aqui é nova é um elevador um elevador aqui ó pra parte da garagem aqui nós descemos para a garagem bom vou mostrar pra vocês a garagem temos ali uma plantação eu não sei o que que é eu vou mostrar da parte de fora tá indo galera para a garagem da nossa mansão sinistra olha lá olhando daqui ó linda mano ó aqui se eu não me engano é um jardim acho que dá pra pousar helicóptero aqui jardim bonito e vou descendo aqui fica a garagem com os demais veículos bom descendo aqui na nossa garagem dá um ligo nesses carros cara só máquina inclusive tem aqui os que eu comprei né e também olha isso cara só carrão meu irmão e esse aqui eu acho que é de um filme qual filme que é temos aqui os nossos blindados nossas Lamborghini Mercedes que lindo cara carros aqui olha esse aqui é blindado por causa de um ataque né um cara milionário temos as nossas máquinas aqui e olha a visão da garagem lá para Los Santos que não tá renderizando enfim galera essa é a mansão do bilionário o negócio é o seguinte para finalizar esse vídeo caraca o Trevor tá suando mano olha as costas dele para a gente finalizar esse vídeo eu vou pegar aqui um acho que eu vou pegar esse Mercedes aqui mano e vamos finalizar esse vídeo lá no resort do Trevão irmão bora lá bom o resort ele fica aqui tá aí a segurança vou deixar meu carro aqui que não tem como descer com o carro é meu também eu comprei olha aí é aqui que rola as festinhas cara olha só que louco isso aqui cara ficar perto daquela ponte infelizmente futuramente eu vou fazer aqui vou construir aqui uma uma garagem aqui embaixo para os ricaços que vierem aqui no resort ficar em é colocar em seus carros na garagem e aqui tá as mulheres aqui tá a balada aqui tá lógico que é o local onde a gente torra aquela graninha já que somos ricos olha isso mano aqui meus funcionários helicópteros helicóptero ali ó dá pra vir de helicóptero e é isso galera vamos curtir aqui a vida de bilionário espero que vocês tenham gostado lembrando que eu vou trazer a vida de trilionário hein será que vai mostrar as coisas mais insanas aqui bom fica ligado no canal se gostou clica no gostei compartilha se inscreve até a próxima fui